As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um pneu é arremessado em direção a uma borracharia que fica às margens da BR-060, no Parque Oeste Industrial, na região sudoeste de Goiânia. Por pouco, não atingiu os funcionários. Na hora que explodiu, eu já levantei a cabeça para ver o pneu e eu pulei. O teto da borracharia também foi atingido e ficou danificado. O pneu foi lançado depois que uma autoclave de uma outra borracharia que fica do outro lado da rodovia explodiu. A máquina é usada na recapagem de pneus usados e funciona em alta temperatura. Na explosão, outro pneu e a tampa do equipamento também foram jogados longe. Aqui na BR-060, indo para o rumo de Takanan, a máquina de fazer o cozinhamento do pneu estourou. Tem um rapaz lá no chão, provavelmente um funcionário, pegou ele. Acabou de chegar os bombeiros lá, para socorrer o rapaz. O dono da loja tinha acabado de chegar ao trabalho quando o acidente aconteceu. O Arley João dos Reis é borracheiro e por pouco não ficou gravemente ferido. Ele foi levado pelos bombeiros para o UGOL com alguns machucados. A explosão não pegou ele de cheio. A hora que ele saiu de trás do carro, explodiu a porta. Ele ia abrir a porta, então jogou ele nessa mediação ali e ele teve escariação. Ele estava sentindo mais dor no joelho. As causas do acidente vão ser investigadas.